vai impactar na sua vida, agora no café com política. No café com política de hoje a gente recebe o presidente da Associação Mineira de Municípios e também prefeito da cidade de Moema, Juvan Lacerda, ele que já esteve outras vezes no café com política com a gente, mas hoje está aqui visitando o estúdio da Rádio Super no Mercado Central. Bem-vindo, Juvan, bom dia pro senhor. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Alegria pra mim poder estar aqui mais uma vez na Rádio Super e hoje aqui nesse lugar tão emblemático pra nós no Mercado Central, né? Pois é, o Rodrigo te perguntava agora há pouco aí nos bastidores, eu vou repetir a pergunta, em Moema há também um mercado parecido com o Mercado Central? É, na na resguardando as proporções, né? Do tamanho da nossa capital pro tamanho da nossa Moema, lá tem uma feira central que a gente carinhosamente chama de Mercado Central, que tem um movimento maior, um fluxo maior no sábado e no domingo, onde os produtores trazem seus produtos pra vender, né? E com certeza que também no Mercado Central vem muitos produtos do interior de Minas pra poder atender a capital nossa. Você sabe se tem algum produto de Moema que é vendido aqui? Ah, com certeza tem. O que que se produz lá? Principalmente queijo, né? Nós temos muitos laticínios lá, que produz queijo de qualidade, que vende aqui pra Belo Horizonte, mas exporta também pra China, pra Coreia, que um grande volume de produção de laticínio lá. Muito bem, o prefeito, eu quero falar com o senhor, eh, a respeito dessa possibilidade de mudança do pacto federativo e da extinção de municípios, essa proposta que foi levantada pelo governo federal recentemente, né? Nós sabemos, inclusive, que a MM tá, eh, eh, promovendo aí manifestações contra isso, tá? Se movimentando no sentido político pra tentar barrar essa ideia da extinção das pequenas cidades, aquelas cidades que não conseguem se sustentar, que tem menos de quatro mil habitantes. Eh, inclusive parece que hoje vocês têm uma 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 manifestação nesse sentido. Em que pé que tá isso e com quem vocês conversaram até agora pra tentar barrar essa essa iniciativa, essa medida? É, essa iniciativa é um pacote dessa PEC, a PEC um oito oito que o governo mandou pro congresso, tá lá no Senado, né? Sob a relatoria do do senador lá do do Acre, que inclusive é um estado que não tem nenhuma cidade que vai ser extinta por esse critério, mas lá só tem vinte e dois municípios do estado. Todo o estado tem a população menor do que uma cidade de Minas. Então, você vê a a distorção que é a realidade do Brasil, mas nós já tivemos lá conversando com o relator da PEC, tivemos conversando com o presidente, Davi Ocolum, tive na residência oficial de semana passada conversando com ele, junto com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, pra gente discutir isso melhor, porque essa PEC traz grandes avanços na organização do estado e a gente concorda que precisa ter uma reestruturação administrativa, principalmente nesse sentido das diversidades locais. Nós temos a mesma regra que funciona pra Belo Horizonte, com milhões de habitantes, ela funciona pra Serra da Saudade com menos de mil habitantes. Então, nós precisamos fazer um ajuste administrativo, desburocratizar, não ter tanta exigência formal, porque muitas vezes os municípios são caros, porque eles gastam mais com os procedimentos do que com o resultado final das ações. E isso a gente concorda que precisa ajustar, mas não é extinguindo municípios, acabando com estruturas montadas, que muitas vezes esses municípios têm um IDH maior do que as maiores cidades e com uma distorção numa regra que veio um tanto quanto falha. Então, é um ponto que falhou nessa PEC, que é importante pro país, mas que falhou num ponto que ela veio, é, com esse, a forma desse governo que tá aí de fazer as coisas, às vezes, no impulso, no arranco, tem essa, acontece isso, essa consequência de ter falhas muito grosseiras. O senhor fala em reestruturação, que precisa ter reestruturação. Qual seria o modelo ideal, então, na opinião do senhor? É essa questão de trazer a realidade, tratar desigualmente os desiguais, porque hoje a gente trata igualmente desiguais e isso gera injustiça. Por exemplo, um município de cinco mil habitantes, quatro mil habitantes, ele tem que cumprir a mesma burocracia formal de um município de três milhões de habitantes, que tem uma estrutura jurídica, uma estrutura contábil, uma estrutura de assessoria, muito maior implantada, uma capacidade técnica operacional muito maior implantada do que um município pequeno, que muitas vezes para cumprir a formalidade de uma legislação engessada, que afeta todo o país, ele faz. Então, nós precisamos de uma reforma administrativa. Vou dar um exemplo claro. A exigência de tantos conselhos, de tanta estrutura, de tanta secretaria, para poder ter acesso a determinado recurso, o município tem que ter uma secretaria implantada, que muitas vezes implanta só para cumprir aquela exigência daquele recurso e que depois aquilo não tem outra finalidade no município. A gente precisa desengessar a forma da gestão nos municípios para poder ter mais eficiência. E nesse sentido, prefeito, nada tira também a importância de repartir de uma maneira mais adequada aquilo que se arrecada com impostos na União, né? Porque a União continua com 70% de tudo aquilo que se arrecada e esse é um fator também, e ouço vocês da AMM falarem há anos, que estrangula muito os pequenos municípios, né? Com certeza, o que existe mesmo, né, Rodrigo? Na verdade, são os municípios, porque o Estado e a União é como que uma ficção jurídica de organização do Estado só, e que muitas vezes não tem a eficiência que querem exigir da gente, que somos quem existe, na verdade, o cidadão vive na cidade, a vida pulsa é na cidade. Aí quando eles falam assim, ah, que um município menor de cinco mil habitantes, que não tem pelo menos dez por cento da sua receita proveniente de recurso próprio. E aí, e esse recurso próprio? Quem disse que só os impostos que nós somos responsáveis por arrecadar, são recurso próprio? Por exemplo, a gente falava aqui agora do Roça Grande, um restaurante de comida mineira que tá bombando aqui. É lá de Moema, o produto vem lá de Moema, quem produz aquele produto lá, é o pequeno produtor lá de Moema, que traz pra cá, pra vender no Roça Grande, que você vai lá consumir, cidadão belo-horizontino. Ele tá gerando imposto, é aqui em Belo Horizonte. A produção lá na ponta não gerou imposto lá em Moema. Então, esse critério de falar que a receita dele é só o IPTU e o ISS que é gerado lá na cidade, isso é muito distoante, porque o ICMS que o Estado gera arrecada aqui e manda vinte e cinco por cento dele pra nós, ele não tá fazendo favor, não. É numa proporção do que é gerado lá na cidade. O FPM, que o governo federal arrecada em cima do IPI e do imposto de renda e que uma parcela dele é dos municípios, ele não tá fazendo favor pra nós, não, porque ele foi gerado, foi na cidade. Nós é que estamos fazendo favor pra União de deixar a maior parcela lá com eles, concentrado lá na mão deles, com um custo operacional e burocrático muito grande, que ele se perde a maioria na burocracia e na corrupção, que se ficasse aqui nas cidades tinha uma efetividade muito maior. Quando o governo anunciou essa intenção e essa PEC, prefeito, eu disse aqui no Super N, que muitas vezes, entre pequenos municípios, entre pequenos municípios e médios municípios, existe uma questão cultural, existe às vezes uma rivalidade, existe uma disputa por poder, por espaço e etc, e que simplesmente fazer essa mudança por fazer, sem considerar as características sociais, econômicas, as características culturais das populações de municípios, não resolveria o problema. Mas, pensando por outro lado, a MM aceita, admite que em alguns casos municípios poderiam ser fundidos, ou vocês veem que essa proposta, ela é totalmente, cem por cento inviável. É, se são, são casos isolados, em que existe uma inoperância do município, que nós podemos, ao invés de querer matar o município, é dar a mão pra poder auxiliar ele se equilibrar. E hoje, eu desafio o governo federal a fazer um levantamento mais, eh, objetivo disso aí, e ele vai ver que a maioria dos municípios, a grande maioria dos municípios com menos de cinco mil habitantes, tem uma eficiência na gestão maior até do que a do próprio governo federal. Presta um serviço de educação, de saúde, de moradia, de assistência social, muito mais efetivo do que do estado, do governo federal e da maioria dos municípios de grande porte. E outra, nesse parâmetro que ele tá usando pra poder falar que o município com menos de cinco mil habitantes, que não tem dez por cento da receita própria, eh, gerada no município, se for usar esse parâmetro, oitenta e dois por cento dos municípios do país não se enquadram. Se você tirar o critério de cinco mil habitantes e colocar só os dez por cento da receita própria, oitenta e dois por cento não enquadra. Vai ter que acabar com oitenta e dois por cento. Inclusive, uma capital federal de estado e outra, alguns estados do país também não se enquadram. Então, por que pegar os municípios e aniquilar os municípios? Então, por isso que eu acho que isso aí, essa proposta, entrou nessa PEC, naquela função de fazer pano de fundo pra poder aprovar alguma outra coisa ou desviar o foco da atenção pra alguma outra coisa que tá querendo acontecer no governo, porque ela é completamente descabida. Não é por aí que vamos resolver esse problema. Precisamos de ajustes? Precisamos de ajustes, mas não é por aí. Vamos dar um foco um pouquinho agora, Juvão, falar do governo do estado. Algumas cidades têm reclamado da, no atraso, do atraso, né, no envio de dinheiro pra saúde, é por parte do governo estadual. E a grande preocupação agora é em conseguir esses recursos pro combate ao Aedes a Egipto. A gente viveu uma crise da dengue, uma epidemia de dengue neste ano que preocupou muito e que tende a piorar ao que tudo indica no ano que vem. O que que as cidades, o que que as prefeituras precisam fazer, como que o governo tem lidado com essa questão da saúde hoje? Pra corroborar a pergunta da Thalita, o governo anunciou dez milhões de investimento pra oitocentos e cinquenta e três municípios. Se a gente for dividir essa razão aí até de maneira igual, não sobra quase nada pra ninguém, né, prefeito? É, isso aí, Thalita, é o seguinte, nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio. Então, nós temos que fazer o serviço de prevenção o ano todo. O município tá lá fazendo, tendo curso com isso, com agentes epidemiológicos, agentes de endemia, combatendo, conscientizando, com campanhas de conscientização e agora vem o governo na hora que o a água tá derramando, que o açude tá arrombando, que é a hora que começa a gente, gente, que explode os casos de dengue, passar dez milhões pra fatiar isso pros municípios é até, assim, uma irresponsabilidade, né? Porque isso precisa ser feito cotidianamente, mensalmente o estado tá passando e a gente sabe que o estado tá passando por um momento muito difícil financeiro. Mas será que cortar na saúde, ainda numa área que a gente, eu sempre que eu me reúno lá com meus agentes de endemias, eu falo, ó, vocês, o trabalho de vocês é tanto quanto ou mais importante do que o trabalho do hospital. Porque vocês estão prevenindo, é, mortes na cidade, quando combate. E quando a gente faz a conscientização com as pessoas também. Então, esse dinheiro que tá vindo, é bem-vindo, é bem-vindo, mas ele vai servir mais é pra poder apagar fogo. Nós temos que evitar do fogo se acender. E pra isso o governo tem que ter o compromisso de repassar pra nós, certo, nos mesmos, pra poder ter as ações de prevenção. Vamos pra hora do bate-pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, Giovano? Sim. Extinção de municípios. Fora de cogitação. Concentração de recursos nas mãos da União. Um absurdo que precisa ser resolvido. Pacto federativo. A solução pra maioria dos problemas. Privatizar as estatais, a favor ou contra? A favor, mas de forma responsável. Governo Zema, até aqui. Tá fazendo o que pode. E governo Bolsonaro, até aqui. Bem intencionado, mas um pouco desorganizado. Prefeito de Moema, presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, Juvan Lacerda, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Foi muito bom recebê-lo hoje até nesse espaço diferente aqui, que é o Mercado Central, prefeito. Sim, senhor, Rodrigo, eu que agradeço, como eu disse no início, né? Aqui no Mercado Central, a síntese do Estado, né? Nós temos municípios presentes aqui com os produtos que a gente produz e é muito bom estar aqui falando em nome dos municípios do Estado, no Mercado Central, na Rádio Super, essa campeã de audiência que chegou pra ficar. Um abraço a Rodrigo, um abraço Thalito, todos os ouvintes da Rádio Super Notícias. Obrigado.